A candidatura para a construção de um lar de idosos apresentada pelo Centro de Bem-Estar Social de Valfigueira foi finalmente aprovada. O anúncio foi feito durante a festa de Natal da instituição perante utentes, funcionários do centro, convidados e população em geral que se associou à habitual festa natalícia. A instituição apresentou a candidatura pela primeira vez, em 2002, ao PIDAC, depois ao programa PARS, primeira e segunda fase, mas sem sucesso por insuficiência de financiamentos por parte do Estado. Em abril de 2009, a candidatura voltou a ser apresentada, desta vez ao Programa Operacional Potencial Humano, tendo finalmente sido aceito para gáudio dos seus mentores. O lar de idosos irá servir as populações de Valfigueira, São Vicente do Paulo e Pombalinho, em parceria com as respectivas juntas de freguesia. As obras estão previstas começarem já em 2010 e a previsão aponta para que estejam concluídas em 2011. O vereador da Câmara Municipal de Santarém, Vitor Gaspar, marcou presença na festa de Natal e não escondeu a sua satisfação pela boa notícia. Diz tratar-se de uma importante infraestrutura para estas freguesias, onde existem muitos idosos que dela necessitam. Esta festa tem um sabor muito especial porque vem demonstrar um trabalho já de alguns anos do Centro de Mano de Estado Social de Valfigueira, que tem a ver com a candidatura à construção de um lar para Valfigueira. E esta festa traduziu-se no anúncio público de que a candidatura foi aceita pelo Estado português e que neste momento, com alguns dos fundos garantidos em termos do projeto para a obra, não é que estaremos em condições, quando digo estaremos, naturalmente o Centro de Bem-estar, com o apoio da Junta de Freguesia de Valfigueira, da Junta de Freguesia do Pombalinho e de São Vicente do Paulo. Daí a importância deste projeto, por ter uma escala diferente daquilo que é habitual neste tipo de obras locais, é ter envolvido aqui estas três freguesias. E a apresentação pública perante os interessados, que é a população que está aqui em Valfigueira, de que se vai iniciar o processo da obra propriamente dita. A Câmara de Santarém tem dado um apoio naquilo que tem a ver com a parte procedimental e logística para a construção da candidatura e continua, aqui assim ao lado do Centro de Bem-estar Social, no sentido de agora incitar a tarefa árdua da construção, sendo para isso analisar todos os custos envolvidos, a obra total, para ver até onde é que a Câmara, em termos financeiros, também poderá ajudar na concretização deste projeto, que tanta falta faz, neste caso, às localidades freguesias que a envolvem, mas é uma estrutura que naturalmente vai servir o Conselho, num setor tão carenciado, que é a oferta em termos de um espaço que é de lar, mas depois também é de apoio domiciliário e que também é de centro de dia, por isso é uma infraestrutura altamente necessária para o Conselho de Santarém. O Centro de Bem-estar Social está também envolvido no projeto de candidatura a Património Nacional da Cultura à Vieira, fazendo parte do consórcio liderado pelo Instituto Politécnico de Santarém, ao lado de vários municípios, empresas, uma associação empresarial e outras duas instituições. Para Valde Figueira estão previstos desenvolver nove projetos de investimento local, com entidades públicas e privadas que ultrapassam os 2 milhões de euros. O presidente da instituição, José Silva, revela que o processo está numa fase adiantada e que já existem parceiros privados interessados nos projetos. O projeto de cultura à Vieira teve um avanço muito interessante neste último mês. Tivemos aqui a visita do secretário de Estado, aqui em Santarém, nós fazemos parte do consórcio do PROVERE da Cultura à Vieira. Nós fomos agora, esta semana, curiosamente, fomos consultados e aceitámos ser o dinamizador local dos projetos da cultura à Vieira. Esses projetos vão ser centralizados aqui, são nove. A instituição colaborou ativamente nesses projetos. São cerca de 2 milhões e 800 mil euros de projetos aqui para a terra. Passam por lazer, passam por turismo, passam por assinoterapia, cultura do burro, etc. O Centro de Bem-Estar Social de Valde Figueira é uma instituição particular de solidariedade social que promove e desenvolve ajuda às famílias nos domínios da criança, dos jovens, da proteção do idoso e dos carenciados.